Olá querida e querido amigóvis que aqui do canal, tudo bem? Você já ouviu falar sobre o canabidiol? E sabia que o canabidiol já é usado para o tratamento de doenças neurológicas e neurodegenerativas? No tema do vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o canabidiol para a doença de Parkinson e como esse medicamento atua no problema. Fica até o fim para descobrir como você pode iniciar o seu tratamento com o canabidiol e também com outros derivados da canabis medicinal, seja para o Parkinson ou para qualquer outra doença em que a medicação possa ser utilizada. Antes de começarmos, deixe seu like para o YouTube distribuir esse conteúdo para mais pessoas e mais pessoas ficarem sabendo dos benefícios do canabidiol. Se inscreva em nosso canal e também ative o sino das notificações para ficar sempre por dentro das melhores informações de saúde. Então, se você é uma pessoa que está querendo ter mais saúde, ter uma vida melhor, uma vida com mais disposição, uma vida mais produtiva, segue o nosso canal, que o nosso canal é perfeito para você. E compartilhe esse vídeo, compartilhe conhecimento, porque compartilhar saúde é um ato de amor. E comenta, escreve aí nos comentários. Me conta, você conhece alguém que tem doença de Parkinson? Compartilhe a sua história conosco. E de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste? Escreve aí nos comentários que eu quero te conhecer melhor. E vamos lá. Porque a doença de Parkinson é uma doença neurológica crônica que afeta principalmente a coordenação motora e a movimentação do corpo. E mesmo com os tratamentos disponíveis atualmente, principalmente o Levodopa, o Prolopa, o Pisa, que é o Prerepexol, muitos pacientes ainda sofrem com os sinais e sintomas da doença. E também essas medicações acabam tendo efeitos colaterais, efeitos adversos indesejados e que muitas vezes fazem com que o paciente interrompa o tratamento porque ele não suporta os efeitos colaterais. E é exatamente aí que o Cannabidiol surge como uma opção. Então o Cannabidiol, ou CBD, ele é um composto encontrado na planta Cannabis. E é um dos mais de 100 canabinoides conhecidos. E diferente do THC, que é o tetra-hidrocannabinol, o CBD não tem propriedades psicoativas. Ou seja, ele não dá barato, ele não deixa chapado. Mas ainda assim, ainda existe um preconceito por ser derivado da Cannabis. Mas nós estamos observando excelentes resultados nos estudos científicos e também excelentes resultados na minha prática médica, porque sempre que eu utilizo o Cannabidiol e os outros derivados da Cannabis, eu estou tendo excelentes resultados com meus pacientes que estão bem satisfeitos com o tratamento. E é interessante porque o Cannabidiol surgiu como uma solução isolado, o CBD isolado, que vende inclusive já na farmácia com a receita azul, a mesma receita que as pessoas compram o Rivotril, só que a gente vê melhores resultados quando o Cannabidiol está em conjunto com os outros canabinoides, porque tem um chamado efeito comitiva, ou efeito anturrage, que quando todas as substâncias estão juntas, elas agem de maneira sinérgica, gerando melhores efeitos, melhores resultados no tratamento do paciente. E diversas doenças podem ser tratadas com os derivados da Cannabis. Separei aqui as principais. Dores crônicas, como fibromialgia, enxaqueca, síndrome do intestino irritável, doenças neurológicas, como autismo, Alzheimer, o próprio Parkinson, a epilepsia, ansiedade, insônia, doenças inflamatórias, como artrite reumatóide, doença de Crohn, doenças psiquiátricas, como esquizofrenia, bipolaridade, depressão, transtorno do estresse pós-traumático e TOC. Mas o nosso tema aqui, o assunto principal desse vídeo, é o Parkinson. Então, de que forma o Cannabidiol atua no Parkinson? Como ele ajuda os pacientes que sentem, que sofrem, com esse problema que realmente é muito incômodo? A pessoa não consegue pegar num garfo, não consegue mexer no celular, tem prejudicada a sua marcha. Então, é muito importante que a gente trate corretamente esses pacientes e que a gente utilize, de preferência, medicamentos que não dão tantos efeitos colaterais. Porque aí a gente vai resolver um problema, mas vai criar outro. Então, o primeiro benefício do Cannabidiol... E aí, quando eu falar Cannabidiol aqui, pessoal, eu vou falar dos derivados da Cannabis. Tudo bem? Porque, na maior parte das vezes, é melhor a gente não usar o produto isolado e sim utilizar o produto que contém o extrato completo da planta. Então, o primeiro benefício é a redução dos tremores, por conta de um efeito antissimpático, em interação com os receptores CB1 e CB2, que fazem parte do processo neuropatológico da doença. O Cannabidiol também reduz os tremores, por reduzir a liberação de glutamato, que causa o tremor e também tem um efeito anti-inflamatório. Além disso, o segundo benefício é que melhora o controle motor, aumentando a liberação de dopamina e também tem um efeito neuroprotetor, diminuindo a inflamação e também o estresse oxidativo, também por meio dos receptores canabinoides CB1 e CB2. Terceiro benefício é o alívio da rigidez muscular. Esse é um problema muito comum em pacientes com Parkinson. E o Cannabidiol e os outros compostos da Cannabis têm um efeito anti-inflamatório, diminuem a ativação das células gliais, isso também por conta da interação com os receptores CB1 e CB2. Quarto benefício é a redução da dor, porque tem um efeito analgésico muito potente, ao reduzir a ativação das células gliais, também por conta da interação com os receptores CB1 e CB2. Então, tudo que é dor, a gente consegue tratar com os derivados da Cannabis. É um dos melhores tratamentos para enxaqueca, para fibromialgia, para síndrome do intestino irritável, para artrose, para artrite. Então, é realmente um analgésico muito potente. Quinto benefício é que melhora o sono por conta do efeito sedativo, então reduz a insônia e a apneia do sono. A insônia é um problema muito comum em pacientes com Parkinson. Na verdade, a insônia é um problema muito comum da população em geral, e as pessoas com Parkinson não são diferentes. O sexto benefício é a diminuição da ansiedade e do estresse, porque o Cannabidiol, o Cannabigerol, que é o CBG, eles atuam nos receptores de serotonina 5-HT1A, que é o mesmo receptor em que atua a buspirona, por exemplo, que é um antidepressivo aprovado para o tratamento de transtorno de ansiedade generalizada. Então, com o Cannabidiol, com o Cannabigerol, com os outros compostos canábicos, a gente consegue tratar muito bem a ansiedade e o estresse. Minha mãe aqui é um exemplo. Minha mãe já está tomando há alguns meses os compostos da Cannabis, e ela é outra pessoa, mesmo ela estando num momento difícil, porque ela está com linfoma de Hodgkin, mas ainda assim, ainda, mesmo que ela esteja nesse momento estressante, ela está super calma, fazendo a quimioterapia, e não está tendo grandes problemas nesse momento conturbado da vida dela. Nosso sétimo e último benefício é a melhora da qualidade de vida. Isso aí eu também posso dar o exemplo aqui da minha mãe. Ela é outra pessoa, depois começou a utilizar a medicação. Então, para os pacientes com Parkinson, ele melhora a autoestima, melhora a participação social, melhora a independência, porque ele não vai mais precisar tanto de ajuda dos familiares assim. Então, essa medicação controla os sinais e sintomas sem grandes efeitos colaterais. Então, pô, você já pensou em ter qualidade de vida se você sente dor, se você está estressado, se você não dorme bem? Pois é, não tem como ter qualidade de vida assim. Agora, a gente tratando dor, diminuindo o estresse e melhorando a insônia, a gente dá muita qualidade de vida para o nosso paciente. Além disso, também tem um efeito neuroprotetor e previne a degeneração neuronal, dificultando aí o desenvolvimento da demência, que também está presente em muitos casos de Parkinson. Pessoal, avisos para as senhoras e senhores, tome sempre com acompanhamento médico e também tome sempre produtos dos quais você sabe a procedência. O uso do Cannabidiol e dos outros derivados da Cannabis já é permitido pela Anvisa desde que tenha acompanhamento médico. E aí que entra a Rio, que é a mãe, eu sou o pai da Rio, e a Rio é a mãe da primeira linha de cuidado para pacientes que são tratados com medicamentos à base de Cannabis. Então a gente criou uma linha de cuidado, desenvolveu uma linha de cuidado especialmente para isso, para poder acompanhar, para poder ver a dose da medicação, ajustar a dose quando necessário, sempre ficar atento a possíveis efeitos colaterais, que embora sejam raros, e na maior parte das vezes leves, eles acontecem, como em qualquer medicamento. Então foi com esse intuito que a gente criou a linha de cuidado Cannabis, a linha de cuidado, a Rio Cannabis, que é a linha de cuidado para pacientes que utilizam medicamentos à base de Cannabis, e é um preço bastante em conta, apenas R$29,90 por mês, e você já tem acesso à sua consulta inclusa nesse preço. E também nós ajudamos com todos os trâmites necessários para importação. Então você precisa da receita médica, que se você tiver indicação, você vai conseguir essa receita médica ao longo da consulta, e você também precisa, uma vez em mãos dessa receita médica, você precisa pedir a autorização da visa, que é um processo simples também, mas que muitas pessoas têm dificuldade. Então a linha de cuidado Rio Cannabis também te ajuda com isso, e faz todo o processo burocrático para você. E olha pessoal, tem muita gente que acha que é um medicamento caro, que não tem como arcar com essas despesas, mas o preço é mais acessível do que se imagina. Então a gente consegue aí fazer tratamentos por menos de R$100 por mês. Pois é, não é um tratamento muito caro, ainda mais de uma em consideração que provavelmente a pessoa que vai fazer uso da Cannabis já gasta muito dinheiro com outras medicações, e não tem os efeitos que deseja. E mais uma vez, pessoal, olha, eu tenho tido resultados excelentes com os meus pacientes. Vou até soltar aqui um áudio de um paciente meu que tem problemas de dores crônicas, de fibromialgia, e eu vou deixar aí um pedacinho do áudio para vocês verem o depoimento dele. Oi, doutor João. Agora, aquelas dores que eu procurei nos nossos primeiros contatos, no treino a réus, sobre as dores que eu dormi bem e acordei com essas dores todas no corpo, essas realmente nós vencemos, graças a Deus. Eu sou o senhor que deu certo o Cannabis de Ovo, porque eram dores intensas em todo o meu corpo, nas pernas, na batata da perna, enfim, tornozelo, joelho, parte de trás da batata da perna, enfim, no quadril, os braços, os punhos, as articulações, as articulações diminuíram muito, os dedos diminuíram muito, eu sinto um pouco os dedos da mão, mas bem menos. E eu não podia descer uma escada, cheguei a andar de molheta, cheguei a andar de cadeira de roda, para me levantar, para me deitar, na maioria ficava deitado, porque não conseguia, e para levantar era difícil, para caminhar era difícil, essas, graças a Deus, é esses 80, 90% aí que foram embora. Então, se você quiser fazer parte da primeira linha de cuidado, especialmente desenvolvida para pacientes que fazem uso de medicamentos à base de Cannabis, clica aí no primeiro link da descrição e faça a sua assinatura da linha de cuidar do Rio Cannabis, que será um prazer cuidar de você e te ajudar a chegar na qualidade de vida que você quer e que você merece. Tudo bem? Olha, siga todas as minhas redes sociais que estão aí também na descrição, TikTok, Instagram, Telegram, Twitter, todos os links estão aí, eu peço que você siga para a gente manter o nosso contato por lá, também vou deixar o link para você adquirir o meu livro Código da Longevidade, caso você queira ter uma vida melhor, com mais energia, com mais disposição, com mais saúde, adquire o meu livro aí, preço super em conta, e tem garantia, ou seja, se você ler o livro e não gostar, a gente devolve os seus 25,90 de volta, que é um valor bastante simbólico, que está aí também na descrição do vídeo. E antes de você ir embora, vou deixar aqui o convite para que você assista os nossos outros vídeos aqui do canal. Primeiro, esse vídeo aqui sobre câncer de pâncreas, que é um câncer muito grave, estão aqui os sintomas iniciais de câncer de pâncreas, e esse vídeo aqui sobre o que acontece quando você para de comer açúcar, o que acontece com o seu corpo quando você para de comer açúcar, ok? Um grande abraço para você e para a sua família, fique aqui, fique bem, fique com a gente, e até a próxima.